Olá, meu aluno! Continuando a nossa aula de Estratégia Empresarial, hoje estudaremos o Diagnóstico Organizacional. Professor, o que é Diagnóstico Organizacional? Vou te explicar de uma maneira bem simples. Vamos supor que a gente vai no médico fazer um check-up lá para ver como é que está a nossa saúde. Vai lá no médico, ele pede exames, faz o checklist lá e o médico vai ver, pô, a tua saúde está bom, o teu exame de sangue está bom, mas eu acho que tu precisa melhorar na alimentação e diminuir, sei lá, os triglicerídeos, sei lá, não entendo muito disso, né? É a mesma coisa na empresa. Tu vai fazer um check-up da empresa para ver ao todo da empresa. Tu vai fazer um check-up lá, como se ele levasse a empresa no médico, vai fazer o checklist da empresa para ver o que está bem e o que precisa melhorar. Então, tu vai lá na empresa, vai fazer o check-up lá, vai ver a empresa como um todo, vai ver processos, vai ver funcionário, vai ver finanças, vai ver tecnologia, aí tu vai fazer todo o check-up lá dela e vai dizer, pô, o que que ela está indo bem, o que que ela está indo mal, o que que precisa melhorar, o que que não precisa. E isso tudo, esse diagnóstico organizacional, ele é feito a partir da matriz SWOT ou análise SWOT, que se chama. É um conteúdo que vem bastante em prova e com certeza aí a Sesga Rio vai trazer alguma coisinha. E hoje eu vou te ensinar ali de uma maneira simples e fácil de tu acertar isso e tu não precisar gastar muito tempo nesse tópico, tá? E eu vou também te mostrar como é que cai em prova. Então, eu vou te dar aqui um resumo da análise SWOT, vou te dar as principais partes de como vai cair em prova e também uma questãozinha ali pra te ver como é que a Sesga Rio cobra, beleza? Vamos para nossos slides, então. Vamos iniciar, então, que nossas redes sociais do Foxy concurso, se tu não segue e quiser seguir lá pra receber muito conteúdo bom. Então, nós vamos ver hoje análise SWOT, isso mesmo, beleza? O que que é análise SWOT? Análise SWOT é uma ferramenta utilizada na etapa do diagnóstico organizacional, ou seja, o nosso exame de saúde lá, né? Que a gente fala, exame de saúde. Nós vamos ver, isso aqui é só fictício, viu? Isso aqui é pra te lembrar. Eu gosto muito, eu gosto muito de trazer esses gatilhos mentais, assim, porque isso marca na cabeça do concurseiro, né? E como eu também já fiz muitas provas aí, já fui aprovado em concurso, eu sei que às vezes uma coisa diferenciada, algum exemplo diferenciado, ajuda muito lá na hora da prova. Ah, o professor falou daquela maneira lá e eu acabei lembrando, tá? Ela é utilizada para buscar entender a posição atual da organização. Que posição atual é essa, professor? A posição do ambiente, ambiente interno, interno e do ambiente externo, beleza? Do ambiente externo e do ambiente interno. O ambiente interno, ele é composto pelo quê? Ele é composto por forças, por forças e fraquezas. E o ambiente externo? O ambiente externo, ele é composto por oportunidades e ameaças. Ele é feito por oportunidades e ameaças. Então, aqui, o administrador da empresa, né? Vamos pegar uma cor diferente. Vamos pegar um azul. Então, aqui, deixa eu botar aqui. Então, aqui, o administrador da empresa, o Nelson, que está administrando a empresa, o Nelson, que está administrando a empresa, ele tem o objetivo de que? Ele tem o objetivo de que? Ele tem o objetivo de elaborar um plano, né? Ele tem o objetivo de elaborar um plano, um plano estratégico com todos esses aspectos, todos esses aspectos para chegar no sucesso. O Nelson tem que pegar, para chegar no sucesso. Então, o Nelson, ele tem que pegar, ele tem que elaborar... Opa, parei que eu saí do slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu só voltar aqui e dar um panezinho aqui no negócio. Problemas técnicos, mas resolvido. O Nelson, ele tem que elaborar um plano estratégico lá com todos esses aspectos que a análise SWOT faz, que é analisar o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno é forças e fraquezas. Como assim forças e fraquezas? É o ambiente interno. Tu vai analisar as forças e as fraquezas. Os teus funcionários, a tua tecnologia, as tuas finanças, né? Esses são os pontos fortes e fracos da tua empresa. Forças e fraquezas. E o ambiente externo já é composto por quê? Por oportunidades e por ameaças. Como assim ameaças? Ah, está vindo um ramo de banco, está vindo um banco novo no país. Ah, está vindo uma grande cooperativa para o país. É uma ameaça para mim, porque ela vai querer pegar os meus clientes. Ah, uma oportunidade. Ah, uma empresa quebrou. Baixou as tarifas, baixou a taxa de juros. Então, agora o banco pode conceder mais empréstimo, uma oportunidade de mercado. Esse é o ambiente externo. O ambiente interno já é forças e fraquezas. Mas, agora eu vou te mostrar aqui como é que é a análise SWOT e como é que ela vai cair em prova para você conseguir entender bem direitinho. Vamos lá. Essa aqui é a nossa análise SWOT. Professor, o que eu levo para a prova? Aqui é a análise SWOT. SWOT é de... eu não sei pronunciar em inglês, então eu vou pronunciar da minha forma. Streets, que é força, weakness, fraqueza, opportunities, oportunidades, streets, ameaça. Então, essa aqui é a nossa análise SWOT. Ou, traduzindo para o português, a nossa fofa, isso mesmo, de fofinho. Vamos desenhar aqui um cachorro fofinho. Nossa análise SWOT. Aqueles pudos fofinhos com um pelinho lá. Nossa análise SWOT é a nossa fofa. Então, streets, o S é DF, D, forças, weakness, O, oportunidades, fraquezas e ameaças. Veio na tua prova, perguntando, falando análise SWOT, já veio na tua cabeça aquele cachorro fofinho, a fofa. Pensa lá, o pudôzinho da tua avó, o gatinho fofinho lá da tua filha. Sei lá, pensa em algo fofo e aí tu pega aquilo. É a fofa. Análise SWOT é fofa. Aí tu vai lá e escreve na tua prova. F-O-F-A. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Beleza? Fofa. Memoriza. Fofa. Fofa que tu não vai errar em prova. Então, fofa. O que eu falei? Forças. Força é o quê? Força é o nosso ambiente, ambiente interno, interno. Oportunidades, nosso ambiente externo, externo. Fraquezas, nosso ambiente interno. E ameaças, ambiente externo. Beleza? Ambiente interno e ambiente externo. Essa é a nossa fofa. Agora, um ponto muito importante. O que tu precisa saber? O ambiente interno, ele é controlável. Como assim controlável? Por que o ambiente interno é controlável? Porque ele está dentro da tua empresa. Ele está sob o teu controle. Tanto a força quanto a fraqueza, que faz parte do ambiente interno, ele está sob o controle da empresa, sob o controle do administrador. Então, se vai surgir algum tipo de fraqueza na minha empresa, eu tenho a oportunidade de ir lá e resolver isso. Entendeu? Então, são ambientes controláveis, estão dentro da minha empresa. E já o fator externo, que é as oportunidades e ameaças, estas não são controláveis. Por quê? Porque eu não consigo controlar uma oportunidade no mercado. Eu não consigo saber se uma empresa vai falir. Eu não consigo saber se vai ter isenção numa taxa. Se vai ter alguma oportunidade de mercado, eu não consigo. Isso vai acontecer e eu vou estar lá para ir lá e abraçar essa oportunidade. Só que eu não consigo prever isso. Eu não consigo controlar isso. Então, por isso que o ambiente externo não é controlável. Assim como a ameaça. Eu não consigo controlar uma grande empresa vindo concorrer comigo. Não consigo. Eu não consigo controlar com uma crise de mercado. Eu não consigo controlar uma crise no país. Ah, uma crise financeira no país. Não tem como. Entendeu? Não tem como controlar essa parte. Por isso que o ambiente interno é controlável. O administrador tem ferramentas e alcances para controlar isso. E o ambiente externo não. Beleza? Então, a FOFA, a análise SWOT, ela é composta por ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno, força e fraqueza. Ambiente externo, oportunidades e ameaça. Beleza? Vamos colocar, então. Ambiente externo, não controlável. Ambiente interno, controlável. É possível controlar. Ambiente externo, não controlável. Beleza até aqui? Forças. Agora vamos para mais um ponto. Existem dois pontos. Aspectos negativos e aspectos positivos. Vamos puxar aqui para mim. Vocês concordam comigo que no ambiente interno a força é um aspecto negativo ou positivo? Na análise SWOT, nessa análise do diagnóstico organizacional, ela tem aspectos positivos e aspectos negativos para o peso do administrador. Concorda comigo que no ambiente interno a força é um aspecto positivo? Sim, é um aspecto positivo. A empresa tem a força, no caso, um estilo de força. A empresa tem um caixa forte. Já é uma força da empresa. E isso ela pode usar em uma oportunidade de mercado. Ah, faliu a empresa tal. Eu tenho a oportunidade de... Na minha força da empresa, eu tenho um caixa bem forte. Eu tenho a oportunidade de ir lá e pegar aquela parte de mercado. Ir lá, investir, abrir alguma filial lá e pegar aquela parte de mercado. Então, força é um aspecto positivo. Concorda comigo? O que eu ia falar também? Fraqueza. Fraqueza. Concorda comigo com o aspecto negativo? No caso, o que adianta ter uma oportunidade de mercado se eu não tenho caixa suficiente para cobrir aquilo lá? Então, pô, surgiu uma oportunidade de mercado, mas aí a minha empresa não tem caixa para abrir. Então, eu não consigo aproveitar aquela oportunidade. Então, uma fraqueza é um aspecto negativo. Ambiente externo. Uma oportunidade de mercado. Um ambiente positivo ou negativo? Um ambiente positivo. Que bom se a minha empresa tiver muito boa na parte da força, da parte interna. Agora, uma ameaça de mercado já é um ambiente negativo. Dificilmente eu vou ter que... O administrador vai ter que se virar nos 30 lá para conseguir reverter aquilo. Uma força da empresa. Tecnologia avançada. A tecnologia avançada é uma força da empresa. Então, concordo comigo que força é um aspecto positivo. Fraqueza é um aspecto negativo. Já oportunidades é um aspecto positivo. Ameaças é um aspecto negativo. Então, análise SWOT, além de ter ambiente externo e externo, ela também tem a parte que é controlável e não controlável. Ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. Então, o que você precisa levar da análise SWOT para a sua prova? Você precisa saber a FOFA. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Você precisa saber qual é o ambiente interno e qual é o externo. Ambiente interno, força, fraqueza. São controláveis. Ambiente externo, oportunidades e ameaça. Não são controláveis. Agora, você precisa saber o que é positivo e o que é negativo. Força, positivo ou negativo? Positivo. Fraqueza, negativo. Oportunidade, positivo. Ameaça, negativo. Beleza? Isso é o que você precisa saber da análise SWOT. A gente vai fazer uma questãozinha e você vai ver que é só isso que você precisa. Então, vamos preencher aqui. Puxar para o slide. Vamos preencher aqui. Força, ambiente interno. É um aspecto positivo. Oportunidade, ambiente externo. É um aspecto positivo. Fraqueza. É um aspecto... Fala aí para mim. Comenta aí. É um aspecto o quê? É um aspecto... Vamos pegar uma... Eu usei roxo. Vou pegar esse azul aqui. Azul não combina com negativo, né? Vamos pegar um vermelho. Um vermelho forte aqui. É um aspecto... Negativo. E ameaça é um aspecto... Negativo. Aqui nós temos uma carinha feliz. Aqui nós temos uma carinha feliz. Aqui nós temos uma carinha triste. E aqui nós temos uma carinha triste. Beleza? Agora, tudo isso que eu te falei, eu vou te mostrar aqui. Eu trouxe no slide. É que eu não gosto muito de ficar lendo slide, né? Eu gosto bastante de falar e te mostrar exemplos, que assim tu consegue entender bem. Vou falar, vou mostrar exemplos lá. Mas já como eu antecipei, era muito te falar depois, eu falei antes. Agora eu mostro o slide para ti e te reforço antes de a gente fazer a nossa questão. Beleza? Análise interna, composta por forças e fraquezas, tá? Então, vamos escrever aqui a nossa fo... Fa ou suporte, né? Então, essa aqui é nossas forças e fraquezas. Ou ambiente interno. Tá bem? O que que é o ambiente interno, né? O microambiente. Ele é composto por quê? Por clientes, fornecedores, por prestadores de serviços e a própria empresa em si. São participantes imediatos envolvidos. Forças. Pontos fortes da organização. Colocam a organização numa posição favorável. Vantagem competitiva. Diferenciais da organização em relação aos seus concorrentes. Então, aqui, por exemplo, pontos fortes, tudo. Isso aqui é muito importante caso venha uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade de mercado. Então, é muito importante que a empresa esteja com a sua vantagem competitiva, com seus diferenciais, com um ponto forte, para conseguir usar aquela oportunidade. Dois aspectos positivos. Beleza? E ela é composto pelas fraquezas, os pontos fracos da organização. Colocam a organização em uma posição desfavorável. Desvantagem em relação à concorrência. A gente bota um xizinho assim. Que morreu. Beleza? Depois, análise externa. Nossa fofa. Fofa. Externa. Oportunidades e ameaças. Tá aqui ela. Ela é do macroambiente. Deixa eu pegar uma marca-texto. Trata-se de elementos não controláveis, ou seja, não podem ser controlados pela organização. Oportunidades são elementos externos que influenciam positivamente na organização. Para isso, é muito importante que a organização consiga utilizar essa oportunidade. Beleza? Aqui. Se houver interesse e condições, a organização deve buscar identificar e prever esses elementos no intuito de aproveitá-los da melhor maneira possível. Exemplos. Mudança na política econômica do governo. Alteração favorável na carga tributária. Falência de um concorrente. Isso aqui é o que eu mais gosto de usar de exemplo. Ameaças são elementos externos que influenciam negativamente. Podem prejudicar muito os resultados organizacionais. Caso identificados em tempo hábil, essas consequências negativas podem ser mitigadas ou até mesmo anuladas. Exemplo. Nova legislação restritiva. Um grande concorrente entrando no mercado. Essa aqui é o que eu mais gosto de usar. Essa daqui é o que mais acontece. E essa aqui, falência de um concorrente. Beleza? Agora vamos para a nossa questão. Sesgre Hill 2015, Banco do Brasil. A matriz de SWOT é um instrumento que auxilia os bancos a analisar o mercado e determinar as metas da empresa. Ao elaborar essa matriz, um banco conclui corretamente que... Vamos começar de baixo para cima. Saída do mercado de um banco concorrente é uma força para a equipe melhorar seus resultados. Não. Se o concorrente saiu... Se o concorrente saiu do mercado... Saída do mercado de um banco concorrente. Se ele saiu do mercado, isso não representa uma força. Representa uma oportunidade. Ou seja, tinha até concorrente e o concorrente foi embora. Pode ser que ele tenha falido, pode ser que ele tenha simplesmente mudado de país, não gostou mais. Saiu de lá. Então, representa uma oportunidade, não uma força. Beleza? Então, essa está anulada. Vamos continuar. Protecionismo externo para produtos brasileiros se configura uma fraqueza para o país. Não. Isso daqui, o protecionismo externo para os produtos brasileiros se configura uma ameaça. Ameaça. Professor, o que é protecionismo? Protecionismo é uma política econômica que o país faz para favorecer os seus produtos nacionais e dificultar a importação, a exportação, no caso, né? Então, por exemplo, outro aqui, ó. Externo. Protecionismo externo. É como se os Estados Unidos usassem uma política econômica para favorecer o produto deles e não importasse os produtos brasileiros. Então, para nós seria uma ameaça porque a gente não ia conseguir exportar o nosso produto para os Estados Unidos, né? Então, isso configura uma ameaça para o país. Uma ameaça que a gente não vai ter para quem vender no exterior. Beleza? Vamos continuar. Forte preparo. Ah, tá. Essa aqui a gente exclui. Essa aqui a gente exclui. Forte preparo da equipe em relação às técnicas de vendas é uma oportunidade de mercado. Beleza? Forte preparo da equipe. Forte preparo da equipe. É uma oportunidade? Uma equipe forte é uma oportunidade? Não, né? É uma força. A equipe forte. Ó, a equipe está lá atuando forte na empresa. É uma força e não uma oportunidade. Vamos para A agora. Aumento do poder aquisitivo das classes C, D, no Brasil representa uma força para o banco. Não, né? Representa o quê? Uma oportunidade. Se, no caso, se aumentar o poder aquisitivo das classes, elas vão poder fazer um investimento maior no banco, elas vão poder tirar um valor maior, né? Vão poder agregar mais ao banco. E isso representa uma oportunidade para o banco, não uma força. Então, essa aqui também está errada. Vamos voltar aqui. Então, anula ela. Cenário econômico negativo de mercado é uma ameaça para o próximo exercício de vendas. Certíssimo. Exato. É essa mesmo. Aqui, ó. Ela representa uma ameaça. Correto. Então, nosso gabarito é letra B. Então, nessa questão aqui, tu conseguiu ver. O que que tu precisava saber aqui? Tu precisava saber o que que representa a força, ameaça, fraqueza e oportunidade. Tu precisava saber isso. Ali, a parte do ambiente externo e externo também cai bastante. E nessa questão, o que esses ganhos cobrou? Tu sabe? O que que vai representar? O que que é uma ameaça? O que que é uma força? O que que é uma oportunidade? Ah, aí, preparo de equipe é uma força, né? O cenário econômico negativo é uma ameaça. É simplesmente saber isso. Então, com a nossa aula de hoje, te deixe já preparado para resolver qualquer questão da análise de SWOT que a César Rio vem a cobrar agora no concurso da Caixa. Então, nossa aula termina por aqui. Foi um prazer estar com você e te espero lá na nossa próxima aula. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí